Você que está ouvindo esta mensagem nesse momento, talvez esteja com seu coração partido. Você teve relacionamentos ou sonhos que não se realizaram e agora está tentando encontrar o sentido para tanto sofrimento. Talvez você tenha vivido dias com uma mistura de angústia, tristeza, dúvidas, frustração ou até amargura. Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu tenho certeza, você não está aqui por acaso. Eu acredito em um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos e que o amor dEle pode curar todas as áreas da nossa vida. Mas quando estamos com o coração partido, temos dificuldade até mesmo de orar e de ter fé. Por isso eu quero que você ouça esse relato de uma mãe que ilustra claramente o amor de Deus por você. Certa vez, o entrevistador de um programa de televisão perguntou a uma mãe muito humilde que tinha dez filhos. Senhora, me responda uma coisa, com esse tanto de filhos que a senhora tem, você ama a todos do mesmo jeito? Aquela mulher deu um sorriso e respondeu de uma maneira que ele não esperava. Não, eu não amo todos os meus filhos da mesma maneira. O entrevistador ficou muito surpreso e perguntou meio sem jeito. Mas senhora, qual deles então você ama mais? Novamente, aquela mãe deu um sorriso e respondeu bem baixinho, apontando para um dos meninos. O moço, sabe aquele ali ó? Ele se sente mais sozinho e está sempre sendo ignorado pelos outros irmãos. Eu o amo mais porque ele está sempre com o coração partido. Essa declaração sincera de uma mãe me fez refletir em algo interessante. Eu sei que Deus tem muito mais do que apenas dez filhos e também não acredito que Ele tenha filhos favoritos, mas a Bíblia mostra que Deus tem um lugar especial em seu coração por aqueles que estão sofrendo. Deus sempre está conosco, mas é nos momentos de profundo desespero que a Sua presença se torna mais forte. A Bíblia diz, Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está vivendo uma fase da vida em que a solidão e a carência estão te deixando muito triste, renove a sua fé e acredite que você não está sozinho. Talvez alguém nunca te disse isso antes, ou você se esqueceu dessa verdade em algum momento. Mas Deus te ama mais do que você imagina. Ele conhece todos os seus caminhos e irá te fortalecer até que essa dor passe. Para que isso aconteça, busque orar mais. Fale com Deus onde você está. Leia também a Palavra de Deus, que é a Bíblia. E concentre os seus pensamentos em coisas boas e positivas, pois no tempo certo, Deus cumprirá as promessas dEle na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.